São anos no tempo, os velhos momentos, os anos passados, que foi o momento Sorrisos, preganças, meus sentimentos, cantos amostros de renascimento Praias, viagens, pela madrugada, nossa rotina era o belo estado Sempre felizes, sem pensar em nada, paisagem na estela, o sorriso da mar Montava as estrelas no rio prateado, sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha louca tocar e tocar, não a iluminava, um pobre no rádio As sonhas, vindo a Deus, como um morro inteirado, a vida era um jogo Sentadas na travessada, o último fogo, o sol que roava, morrendo a fumaça Diversas risadas, como os seus ouvidos pudessem respirar O sol invadia todo o fogo, e se fosse o ar, o sol tomava forma As sensações de pensar, momentos de magia, muitas obras para amar Marcas de batom, na borda de palco, plástico, peito, euforia Abraços e divórcio, com desconhecido, seguia criando laços Transpirava alegria, era dona dos seus braços Consciência admirável, com as tintas de uma tela Seu sorriso tinha o brilho das cores da aquarela Seu cabelo ao vento, era paisagem, mas ela tinha como necessidade De uma menos moderna, ela nasceu aos do céu Em seus próprios pensamentos, não pensou no seu futuro Ela era um domingo, e a tona dos seus pés, um gelado e um silêncio Dentro dares, meu desejo, povoar seu pensamento O sol invadia todo o fogo, e a tona dos seus pés, um gelado e um gelado Seu cabelo ao vento, era paisagem, mas ela tinha como necessidade Um gelado e um desejo, povoar seu pensamento